Sozinha Mas sabe que é minha Tão linda essa menina Me faz perder a linha Quando vai pro rolê sozinha Mas sabe que é minha Tão linda essa menina Me faz perder a linha Quando vai pro rolê sozinha E ela sai, qualquer dia tem rolê, ela vai Segunda, sexta, ela não avisou pros pais Tá na fissura, tá doida pra ver a rua Linha dura, complicada, difícil ela dizer que é sua Mas ela é minha, ela sabe porque eu também sou dela Mas no mesmo mundo não cabe nosso orgulho interno Várias discussões, problemas, ciúmes acontece Mas no fim da noite é comigo que ela tira o stress E ela desce, desce pra me enlouquecer Vem sozinha Mas sabe que é minha Tão linda essa menina Me faz perder a linha Quando vai pro rolê sozinha Mas ela quer sair na madrugada Curtir um som, dançar embriagada Se é cilada, sabe como desviar Sempre ligada, nada faz ela parar Eu vou chegar nela Juntinho, fala dela Pros parceirem Vou lá na casa dela Dizer pra ela o quanto eu tô afim É bem capaz dela se amarrar nessa ideia Quem sabe nesse filme eu saia da plateia Quem sabe mais pra frente isso vire uma odisseia Tipo minha pequena Eva Divina comédia Mas ela não tem rendia, nunca terá Tá soltinha na minha vida, pronta pra eu agarrar Ela faz mudar o clima com o jeito dela me olhar Pá, tá nem aí pra mim Mas deixa eu viajar Nessa batida envolve o meu coração E a minha visão tá com razão Chamando a atenção E ela ligou, se interessou Também olhou e se encauou Ela sorriu quando me viu Vou chegar junto, já decidiu Toda minha vida num sorriso sem fim É assim pra todo mundo Só quando você tá afim E assim, me apaixonei Pela mulher que do ouro é a mina Que prefere andar sozinha No fundo sabe que é minha Sozinha, mas sabe que é minha Tão linda essa menina Me faz perder a linha Quando vai pro rolê sozinha Mas sabe que é minha Tão linda essa menina Me faz perder a linha Quando vai pro rolê sozinha Tão linda essa menina 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 Tão linda essa menina